Você sabia que nós temos cinco formatos de corpos? Sim, temos cinco formatos de corpos. Se você não sabia, está aí uma novidade no vídeo de hoje para vocês. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine Sousa. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje estamos trazendo um conteúdo maravilhoso. E espero que todos vocês aproveitem. Mas antes de entrarmos no nosso conteúdo, quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com as suas amigas, deixe aquele like maroto para fortalecer o canal e ativa o sininho abaixo para estar recebendo toda a notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, o YouTube vai avisar você que tem esse videozinho aí para você, tá certo? Temos o corpo ampulheta, temos o corpo retangular, temos o corpo triângulo, temos o triângulo invertido e temos o oval. Por isso, pessoal, que eu estou aqui com essa regatinha aqui, estou com uma calça de ginástica, porque depois eu vou estar medindo aqui para vocês verem como que faz essa ginecção. O formato do nosso corpo, ele não depende da nossa altura e também não depende de peso algum. O que ele depende, para nós sabermos o nosso corpo, o formato do nosso corpo, são o quê? É o ombro, a cintura e o quadril. Pessoal, lembrando que quando vocês forem fazer, medir o seu corpo, é bom você estar com uma roupa mais leve, tipo essa que eu estou aqui mesmo, uma blusinha mais justinha. Ou se você tiver só você também no seu quarto, na sua casa, você pode também estar fazendo só de calcinha e sutiã também, que aí vai ficar bem rente a pele mesmo, tá certo? Hoje eu coloquei essa roupa de ginástica aqui para estar medindo. Lembrando, pessoal, que sempre quando vocês forem fazer essa medição, vai na frente do espelho, posicione certinho na frente do espelho, pega a fita médica, estica certinho, tá bom? Primeira coisa que vocês vão precisar é uma fita, uma fita médica. Tem um método que faz também com duas varetas, mas hoje eu vou estar passando com a fita médica. Então, o nosso corpo, ele tem três partes, que é o quê? É o ombro, a cintura e o quadril. Pessoal, depois eu vou abaixar a câmera para vocês poderem estar vendo melhor. Mas vamos então lá, então, medir a parte do nosso... Primeira coisa que vocês vão fazer. Então, vocês vão colocar a fita aqui, olha, nesse ombro aqui. Só que eu estou fazendo de frente para a câmera. O ideal seria fazer de frente para o espelho. Então, quando vocês forem fazer aí na sua casa, posiciona direitinho na frente do espelho, tá bom? Então, tá. Então, aqui, olha, nesse ombro aqui eu vou colocar a ponta aqui da minha fita e vou esticar ela até no outro ombro. Tá certo? Aqui, olha. Depois que você fez isso, você vai pegar e vai ver quantos que está aqui medindo aqui, que deu o seu ombro e vai anotar no papel. Agora, se você não conseguir fazer assim, você pode estar fazendo também, é passando a fita por trás. Aqui, olha. Aqui se encontrou, você vai ver o tamanho que ficou aqui e anotar no papel. A segunda parte é na cintura. A cintura, pessoal, se vocês não conseguirem descobrir direito onde é a sua cintura, é terminando a sua costela, ó, tá vendo? Aqui a minha costela termina, ó. Então, terminou, ó, você coloca a mão, terminou a costela, já começa a cintura. E mesma coisa, vocês vão o quê? Vai pegar aqui a pontinha da fita, colocar aqui de um lado e ligar no outro, olha, e até o outro lado e ver o tamanho que é e também anota no papel, tá? Ou você pode fazer igual você fez no ombro, você pode passar na cintura. Então, terminou aqui a costela, ó, aí já começa a cintura. Então, você passa, vai anotar também no papel também. E por último, nós vamos estar medindo o quadril. Agora, eu vou baixar um pouco a câmera pra vocês verem melhor. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida onde que fica o quadril de vocês, vê onde tá a cintura de vocês. Lembrando que a cintura terminou aqui a costela, aqui no final da costela já começa a cintura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou medir 20 centímetros, tá? Abaixo da minha cintura. Então, minha cintura tá aqui. Então, eu vou colocar aqui 20 centímetros. Então, 20 centímetros abaixo da minha cintura já é o meu quadril. Aí, o que que eu vou tá fazendo? Eu vou pegar aqui também a pontinha e passar até do outro lado aqui do meu quadril. Ou, se não, o que você pode tá fazendo também é passar por trás aqui, ó. Então, eu sei que aqui tá o meu quadril. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu colocar certinho aqui. Olha, então aqui terminou a cintura, né? Uns 20 centímetros já é o quadril, tá? A minha aqui, ó, deu 97 de quadril, aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou anotar também no mesmo papel que eu tava anotando antes. Deixa eu só ver aqui a minha cintura, que eu não falei pra vocês qual foi a minha cintura. Então, é o quadril do 97. Perdão, a minha cintura deu 77, então, deu 77 de cintura e o quadril do 97. E o ombro do 97 centímetros, tá? Então, o meu quadril e o meu ombro, ele tem aproximadamente a mesma... A mesma... O primeiro corpo é o ampulheta. O corpo ampulheta, ele é o quê? O ombro, a medida aqui do ombro é aproximadamente, né? Ou igual, aproximadamente, a medida do seu quadril. E a cintura fica bem fininha. Então, é o quê? Ombro e a cintura... Ombro e o quadril, aproximadamente, a mesma... O mesmo tamanho e a cintura bem afinada. Esse corpo é o que chamamos de corpo proporcional. Então, se você tem um corpo ampulheta, você pode abusar nos looks aí, que vai ficar... Tudo que você colocar vai encaixar, vai ficar bem no seu corpo. Ele marca bem a cintura, então, ele facilita na hora de vestir. Uma atriz famosa aí, que eu sei que tem o corpo ampulheta, é a Juliana Paz. Então, se você quiser algumas dicas de como se vestir, ter corpo ampulheta e como quer se vestir, dá uma olhadinha lá no Instagram dela, que você vai seguir lá os looks delas, tá? Não que elas sempre acertam. Às vezes, tem alguns erros também, mas é a maioria das vezes, tá tudo certinho lá os looks delas. O corpo retangular, aqui o ombro, a cintura e o quadril, eles são quase iguais, aproximadamente as mesmas medidas. Então, ele acaba deixando o seu corpo mais reto. Ombro, cintura e quadril, aproximadamente as mesmas medidas. Então, uma dica que eu dou pra você que tem esse corpo retangular, é tá procurando destacar a sua cintura, né? Colocar um cinto ou embaixo, no quadril, colocar uma roupa que tem mais volume, tipo um babado, né? Um tecido mais grosso, se for um short, uma calça crochada, que tem aquelas amarrações. Então, procura dar volume mais na parte, assim, de baixo, destacando a parte de baixo, pra chamar mais atenção ali pra parte de baixo. Mas o corpo retangular e o corpo ampuleta, eles são considerados proporcional. Agora, tem um outro tipo de corpo que eu vou estar falando agora, que eles são considerados desproporcional. Que são o quê? O triângulo. O triângulo nada mais é do que o quê? Você já imagina, né? O formato do triângulo. Então, aqui, a parte de cima aqui, ela é menor do que a parte de baixo. Então, o seu quadril é muito avantajado. Você tem um quadril bem, bem largo mesmo. E aqui, o seu ombro é bem estreitinho. Então, fica aquele formato de um triângulo. Larguinho embaixo. Então, uma dica que eu dou pra você que mediu aí, viu? Acabou de descobrir que tem um corpo triangular. O que você pode estar fazendo, uma dica, é tentar neutralizar a parte de baixo, né? Coloca, assim, roupas com tom mais neutro. Tipo, assim, um preto, um cinza. Coloca essas cores mais neutras na parte de baixo. E na parte de cima, o que você pode estar fazendo, é estar colocando uma brusa com uma ombreira. Ou uma brusa fica só no ombro de fora. Brusa que tem babados. Uma textura mais... Com mais textura também. Tipo, um laço. Ou colocar um colar. Tá certo? Então, procura chamar atenção pra essa parte de cima. Então, neutraliza a parte de baixo. Porque ela já, por si só, ela já chama atenção por ser larga. E a parte de cima, você tenta jogar alguma coisa aí pra chamar atenção. Agora, um outro tipo de corpo é o triângulo invertido. O triângulo invertido é o contrário do triângulo normal que eu disse anterior. Então, o triângulo invertido, ele é o quê? Ele é largo na parte de cima e é mais estreitinho na parte de baixo. Então, o seu ombro, ele é maior do que o seu quadril, né? Do que o seu acentu, do que o seu quadril. Então, ele acaba fazendo o formato de um triângulo. Por isso, tá aí o nome de triângulo invertido. E a mesma coisa do anterior. O que você vai fazer agora é você tentar neutralizar a parte de cima, porque ela já é maior, e tentar chamar atenção pra parte de baixo. Então, na parte de baixo, você pode estar colocando uma saia com babado, uma saia com botões, tá? E na parte de cima, procura usar, não colocar muitos acessórios, colocar uma blusinha mais discreto, não é uma blusa que tem muito tecido, tá? Tipo assim, uma manga bufante. Então, é bonito. Se você gosta, pode colocar. Mas se você colocar uma manga bufante, vai chamar mais atenção, vai aumentar o seu ombro. Então, vai aparecer mais o seu ombro. Então, tenta fazer essa brincadeira. Neutraliza a parte de cima, deixando ela mais, praticamente sem nada, só com a blusinha mesmo, mais básica e um colarzinho simplesinho. Procura não colocar muitos acessórios pra não pesar muito. E a parte de baixo, você pode abusar dela à vontade. Colocar sais com babado, tá certo? Sais com babado, estampa, lista, animal print. Então, joga essas cores na parte de baixo e procura colocar na parte de cima cores mais lisas, mais neutras. E por último, o corpo oval. O corpo oval, a cintura e o quadril, elas têm aproximadamente a mesma medida. E a parte de cima, que são os ombros, ela acaba sendo mais menorzinhos. Uma dica que eu dou pra você que tem o corpo oval, é tá tentando assim... Porque a sua cintura e o seu quadril, acaba sendo a mesma medida. Então, o que você pode fazer, é tentar levar a sua cintura pra cima. Vou ficar de pé aqui pra você tentar ver melhor. Então, a cintura minha é aqui. Então, o que você vai fazer? Tentar colocar a sua um pouquinho mais pra cima. Como você vai fazer isso? Você pode estar colocando calça de cintura alta, short de cintura alta, alguma peça que tenha cintura alta. E quando você... Se você não gostar de roupa de cintura alta, o que você pode estar fazendo é usar um cinto. Mas pode ser um cinto assim mais largo, um cinto grande, que aí você coloca ela aqui e aí o cinto vai vir bem aqui. Então, vai vir mais acima, tá vendo? Então, você vai estar levando a sua cintura mais pra cima. Quase perto do seio mesmo. E aí, o que vai acontecer? Você vai estar fazendo, criando uma nova cintura pra você, né? Então, não é que você não tenha cintura. A sua cintura, ela praticamente tá junto com o quadril. Então, você vai destacar essa parte da cintura, né? Criando uma ilusão de ter uma nova cintura ali. Pra chamar... Pra atenção do... Do... Do nossos olhos ficar mais focada na sua cintura. Então, com isso, você vai disfarçar um pouco esse corpo oval que você tem. Que você já sabe como tirar as suas medidas, né? E também deixei essas dicas aí. Eu quero saber, você sabe qual corpo é o seu? Qual formato é o seu corpo? Tá? Então, se você não sabe, pega lá aquela fita médica que você tem em casa e tira as suas medidas. Pessoal, deixa aí embaixo nos comentários as tags com o formato do seu corpo. A tag que ganhar aí, as hashtags aí que ganhar, que tiver mais aí embaixo aí, vai ser o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo. Então, já vai correndo aí, deixa aquela tag aí embaixo aí, que no próximo vídeo eu vou estar fazendo aí. Não quero fazer de todos, mas a tag que ganhar vai ser o primeiro vídeo a sair aí no canal. Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês com esse... Né? Com essas dúvidas que muitas mulheres tinham, outras nem sabiam mesmo. Compartilha aí com suas amigas. Porque, afinal, ser elegante é questão de escolha, não é mesmo? Eu quero já agradecer a vocês por terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Deixe um like, deixe um coraçãozinho pra mim aí, pra me saber que você chegou até o final desse vídeo. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijos. Tchau.